E olha só, gente, mudando de assunto, várias universidades públicas têm dedicado projetos para integrar as populações tradicionais à rotina acadêmica. E os indígenas estão na lista dos povos que cada dia mais fazem parte do ensino superior brasileiro. Um avanço tímido, mas que já proporciona grandes resultados. O número crescente de indígenas nas universidades subiu 374% de 2011 a 2021, segundo dados do IBGE e do INEP. Este cenário representa um relevante modo de acessão social, enriquecimento e diversidade acadêmica. Você chega na universidade, você tem a possibilidade de trocar, de conviver com pessoas indígenas, de saber que elas são iguais a você, que elas têm os mesmos sentimentos que você. Então, isso é de uma riqueza para a convivência, de uma riqueza ímpar. De acordo com o Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos, CIAC, a UFPA possui 465 alunos indígenas na graduação. O número reflete aos estudantes de graduação admitidos pelo processo seletivo especial destinado à seleção de candidatos indígenas e quilombolas, o PSE-IQ. O processo seletivo integra as políticas de ações afirmativas da UFPA para garantir o acerto de populações tradicionais ao ensino superior. A Associação dos Povos Indígenas e Estudantes Nativos da Universidade Federal do Pará, a UFPA, existe desde 2011 para ajudar no processo de acolhimento dos estudantes na instituição. A associação está aqui trazendo os estudantes, conhecendo os espaços, mostrando a universidade, falando um pouco sobre como é a universidade daqui, porque a gente sabe que a universidade não foi feita para nós enquanto povos indígenas. Ainda de acordo com o IBGE e o INEP, a quantidade de alunos indígenas no país superou a marca de 46 mil, números que não diminuem os desafios linguísticos, sociais e acadêmicos dos indígenas. Um deles é o acolhimento. Eles têm que ser bem acolhidos e, às vezes, a gente tem dificuldade nesse acolhimento. Hoje, a Universidade Federal do Pará está com um projeto para melhorar esse acolhimento, não só para indígenas e quilombolas, que são grupos relativamente novos chegando às universidades, mas para todo mundo. Quando a gente chega, a gente muda a universidade, a gente ensina também a universidade com a nossa ciência, com nossos conhecimentos. A gente está aqui, a gente está aqui,